Oi gente maravilhosa! Estou aqui para fazer um jantar romântico. Vamos ver o que vai acontecer. Pela primeira vez. Mas eu quis dizer, pela primeira vez. Eu vou começar pela sobremesa, porque é mais demorada. E eu também vou falar, oi gente maravilhosa! Não é possível, também tem que participar desse vídeo. Mas quem vai fazer, amor? Você vai fazer tudo. E tudo, mas eu, eu, você nunca fiz. Mas eu vou fazer, se der errado, não vai ficar errado. Sim, amor, você já fez. Mas eu nunca fiz essas coisas, tudo que eu vou fazer. Não, isso, ah tá, tudo que ele vai fazer hoje ele nunca fez. E ele já fez um almoço uma vez, eu ajudei ele, e já fez outro almoço que ele fez todo sozinho também. Vou deixar tudo aqui no cart. Então vamos lá. E quem não viu o vídeo anterior, que foi ontem, da gente comprando as coisas, né amor? É, aí os ingredientes são um sachê de gelatina, colheres de chá de água, morna mesmo, normal. Temperatura ambiente. É. Uma xícara de leite, uma xícara de leite condensado, uma xícara e meia de leite em pó, e duas caixinhas de leite... Creme de leite. Creme de leite. Isso. Cremei o copo aqui, para não misturar. Primeiro coloca as 5 colheres de água, deixa cair até a última gotinha. Amor, me conta, qual o nome desse negócio que você está fazendo? Você não sabe não? Eu vi a receita uns dias atrás e agora eu estou fazendo. Ah, tá. Coloca o chachê, chachê... Gelatina. Vou até aproveitar aqui, eu falei que era de gelatina? Falou. Ah, e vocês viram aqui que chique, ela arrumou tudo direitinho, eu já fiz receitas aqui no canal, que eu nunca arrumei direitinho, bonitinho assim. Vou pegar de inspiração para fazer também. Vamos dissolver aqui, então deixa eu mexer bastante. Nós estamos com a mesma roupa por causa do vídeo anterior, né? Então daqui a pouco a gente vai se arrumar, produzir todos, vocês vão ver a gente todos produzidos. E agora eu vou deixar aqui descansar uns 5 minutinhos. Posso até uns 3 minutinhos só. Aí eu liguei no fogo baixo, gente, não pode deixar, perfeito. Vou aprender uma receita nova agora também. Não gasta nem um minuto, né, mãe? É. Gente, eu só vou lembrando as coisas aqui, ó. Eu não vou ajudar não, só vou lembrar mesmo. Ele tá fazendo isso aqui, como a gente já falou pela primeira vez, né amor? É. E sem eu saber o que que ele vai fazer. Eu sei mais ou menos a sobremesa. O prato principal eu não faço ideia do que seja. E agora eu vou colocar os ingredientes no liquidificador para não derrubar, né? Vamos ver se você vai fazer bagunça. Lembrando que os ingredientes eu vou deixar tudo aí na descrição. O leite condensado. Você vai querer a vozinha pra você lamber, amor? Nem. Agora não. Vai querer nem comer o nosso plot, né? É, mas é mais legal a caixinha. Quando você tá na vozinha assim, não é tão legal. Agora o leite pó. Uh, não derramei. Eita. Sucesso. E as duas caixinhas de creme de leite. Você quer lamber aqui, amor? Nem. Eu não gosto de creme de leite puro. Você gosta? Não. Nem sei. Nem sabe que gostei. Vou colocar. Vai, prova aí. É tipo leite puro. É. A gente não gosta de leite puro. E agora, coloca a misturinha. Agora é só bater com o liquidificador aberto. O que é esse resultado? Ah. Faz isso. É, tá brincando, viu gente? O céu tá zoando. Agora eu vou colocar aqui na... Travessa. Travessa. E colocar na geladeira por duas horas. Gente, eu vou mudar de vazia porque eu tô com medo de não caber o ganache todo que eu vou fazer aqui pra colocar em cima. Então, vamos lá. Tomara que eu não derrame agora. Aí, gente, eu vou colocar na geladeira por duas horas. Enquanto eu faço o ganache e a comida. Aí, enquanto isso, o ganache também vai esfriar. Agora, gente, enquanto o ganache... Enquanto a receitinha fica pronta ali, eu vou fazer algumas coisinhas pra decoração aqui. E vou mostrar pra vocês. Agora aqui, gente, aí eu vou virar aqui pra mim fazer o desenho aqui. Desmaior. Agora eu vou desenhar aqui pra não sujar o outro lado, né? Porque eu não vou desenhar o outro lado. Eu fiz esse molde aqui, ó. Agora eu vou passar a cola aqui. Que bonito! Não ficou certinho, mas tá bom. Não, mas nunca fica certinho. Só se tiver o molde perfeitinho. E aqui eu vou fazer os outros agora e depois eu mostro mais pra vocês. Olha, gente. Bonitinho. Super fácil, né? Então, gente, pra falar que a Ana Yara não ajudou nada, colou isso aqui pra mim e recortou alguns. É. E eu vou usar a cola Super Wonder agora. Mas a ideia, eu nem sei o que vai virar direito. Eu tô aqui curiosa, porque eu sou muito curiosa. Engraçado, eu tive uma ideia e aí agora já teve outra ideia também por cima da ideia que eu tive. Legal. Aí, gente, passando aqui no pau também, ó. Passando a cola pra colar bem. Não passa demais não, porque é super bom nesse. Quando mais você passa, mais existe. Demora com a lá. Acho que eu nunca fiz uma coisa tão criativa, viu, gente? Ah, vou deixar aqui no card também um jr romântico que eu já fiz com Fabiana. Mas eu não sou criativa. Aí, no dia do nosso naivado você foi criativa? No dia do nosso naivado? É. Ah, mas aí vocês não viram, né? Nós não tinha canal ainda, então nós não gravamos. É. Quando então foi? É, ela fez um monte de coraçãozinho. Colocou no chão assim, foi escrevendo. Cada coração era que escreve uma coisa. Não era coração. Eu coloquei coração também, mas o que que eu coloquei no chão? Foi de 14. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Nossa, não foi. Não foi tão especial assim porque você não lembra. Eu lembro no coração grande, no coração pequeno. Na parede. No chão era bis. É. Tipo assim, eu tava... Mas você colocou o coração no chão do bem. É? Ah, é. Porque eu fiz um caminho de coração. É. Mas você falou que eu escrevi. Eu escrevi no pis. Não. Foi mesmo. Porque eu escrevi num pedaço de EVA assim. No formato do bis. E coloquei. Tipo assim. Escrevi uma palavra em cada bis. Entendeu? No... Ai, tá colando mesmo. Escrevi uma palavra em cada EVA e colei no bis. Tipo assim. Bis para tal coisa. Bis para amor. Bis para amizade. Entendeu? E aí depois eu fui. Caminho até no quarto. Aí chegou no quarto. Tinha mais coração. Tinha foto. E tinha uma camisa. Tinha um monte de coisa. Coloca na caixinha de creme de leite. Jogar o tiquinho de chocolate, amor. Tiquinho. Duzentos e cinquenta gramas. Para quem viu o outro vídeo também. A gente comprou uma barra, né amor? Eu tive que voltar lá agora e comprar outra. É. Aí agora é mexer. Até o chocolate não derreter. Aí está pronto. Ganache agora. Esperava desfilhar. E jogar na panela lá. E agora vamos começar a fazer comida, amor? Não. É eu, né? Você, né? Eu ia falar vamos, mas eu pensei não. Você vai. Agora vou colocar a páprica. Primeira vez que você vai usar, né? A gosto. Não sei tanto não. Então vou colocar o tanto que eu acho que... É, amor. Primeira vez que você vai usar, né? É. Acho que você também não gostou, não. Não gostou? É. Primeira vez que nós vamos comer comida com esse negócio. Porque a gente sabe. Talvez a gente já comeu de alguém e não sabe. É. Que tinha isso aí. Acho que tá bom. E sal. Gente, conta aí pra gente se você já usou páprica. Gente, não lembro de ter falado. Isso aqui é filé de frango. E você vai fazer frito? Como que é? Você vai me contar. Assado. Hum. Acho que tá sem sal. Vou comer mais um pouquinho de sal. Como é que a gente gosta disso aí, né? Não é vicio. É. Como é que a gente começa a usar no temperos naturais, né amor? É. Eu tenho que acostumar, né? Porque... Não uso, na verdade, né? Pra saber se é bom, né? Então eu vou colocar duas colheres de manteiga de porco. E o que você vai fazer agora? Eu vou grelhar o frango. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar bem pouco, porque a Nara eu não gosto muito. Bem pouquinho, tá gente? Fogou. Já deixou curtir, né amor? Vou colocar aí. É. Aí eu vou colocar o frango aqui agora. Gente, acho que não dá trabalho ser youtuber, né? Né amor? Nossa, mas tá gravando. Já gravou o vídeo de ontem? É. Oi. Foi o vídeo de hoje. É... Tudo num dia só. Isso é muito tempo. Mas quase começou de tarde, né? É. E agora tá indo 10 horas de noite. Ou seja, vai ficar umas 10 horas só gravando. Dois vídeos. E aí gente, como eu tava gravando, é... Sobiana, aí tava com o zimbo na mão, né? Então agora eu vou colocar no tripé pra mim ficar menos cansado um pouco. Aí eu vou deixar paradinha aqui. Gente, passou duas horas já e esfriou aqui o ganache. Aí eu vou ficar em cima aqui agora. Olha o que a pessoa faz com a gente. Ah, eu passei chocolate na cara dele, gente. Tava que lamber na colher. Isso é pra descontar o jantar romântico, amor? Por que descontar? Ué, te dou o jantar romântico aí você passa chocolate. Quando eu vou te apelar a minha pele? É, muito hidratante. Minha pele mesmo, gente? Então. E acabou aqui já. E agora? Eu vou colocar no geladeira. Agora eu vou fazer a coisa salgada. A coisa? É. E a entrada vai ser o quê, amor? Torradinha. Você gosta de torrada? Eu? Ah, até que gosto, mas não é ruim não. É porque quando eu faço, eu não como. Eu não como muito. Eu não como, amor. Eu pergunto se você quer, você não quer. Eu falo que não quer. Mas é que eu vou usar uma torrada mais diferente um pouco. Ah, é mesmo? É quando eu faço, gente. Eu faço só com manteiga. E ele vai fazer uma torrada gourmet. Né, amor? É, ué. Você vai colocar outros negócios. Agora eu já sei o que que é, né, gente? Que eu já... Ele já me contou e eu sempre pego. Ah. Estou fumando aqui logo. Ixi, vai ser difícil, viu? Pão novo. Você vai fazer de um pão só? Ou de dois? Fazer de um só, né? Porque a manteiga nossa tá acabando, eu não vi. E eu não sabia o que que ia usar, porque senão eu tinha falado que tava acabando. Se colocar azeite não dá também, não? Não, está doido. Azeite não sei. Na torrada. Ai, você vai estragar a torrada. Agora, gente, vou colocar a mussarela. Vou colocar o presunto. Gente, eu vou virar aqui porque eu acho que esse trem vai derreter e vai virar melecado. Tem que ser lá. Vou jogar um pouco de orégano. Orégano é vida, né, gente? E vou devolver ao forno. Agora, gente, vou colocar uma colher de manteiga. Jogo o alho, né? Vou jogar o parmesão. Vai aparecer meu, acabei de tomar banho e vou ali me arrumar. O que você colocou agora? Eu coloquei suco de limão. Quanto limão? Um limão. Estou esquecendo de falar, né, gente? Coloquei o leite condensado. Sério? Creme. Não. Esse é um confuso. É, o creme. Uma colher de alecrim. É, o que é o nome assim? Não sei. Então, milho. Uma colher de um tomilho, de sopa de chá e o Popeye. O que? O Popeye. O que é isso? É o espinafre. O Popeye comia o espinafre e ficava... Estava forte. É. Nossa, eu nunca fiz alguma coisa assim. Eita! Uhul. Eu nunca fiz alguma coisa assim. Ele tá muito chique, meu. Gente, a hora que murchar as folhas assim, ó, aí já tá bom colocar. Agora, gente, vou montar o prato, né? Pra cocaparassar. Depois de cobrir tudo assim, gente, ó. Aí coloca no forno a 200 graus. Durante 25 minutos dentro do forno. E agora, gente, eu esqueci de mostrar a vocês. Pensei que tava gravando. Coloquei duas colheres de banha. Aí eu coloquei duas colheres aqui. Só que eu não sei se vai ficar bom, né? Porque eu não tenho muita certeza. Não tenho muita experiência em fazer arroz. E eu acho que vou fazer dois copos de arroz. Colocar um dente de água. E dois copinhos de arroz. E agora eu vou só tampar o arroz e esperar cozinhar. Ah, gente, eu tava esquecendo a coisa. Sal, né? Comer arroz doce. Aí eu vou colocar... Acho que duas. Ou três. Ah, coca doce, ó. Ficar muito doce. Depois eu porvo e ver se tá salgado ou não. E agora eu vou me arrumar. Vocês vão me ver transformado. E a Nara também. Ó, gente, tá finalizado aqui o frango. Aí o arroz também tá ali. O arroz queimou um pouquinho. Coisa. Então, conta aí o que que teve que fazer. É porque eu tive que ir tomar banho, né amor? É, eu tive que olhar, gente. É, e acabou que a Nara tava arrumando lá ainda também. Então tava meio difícil. Aqui ó, a sobremesa tá aqui, ó. Já tirou um pouco, né? As vasetas até ali na mesa ali. Aí as torradas tá aqui, gente. Veja aí do coração. Configou. Aí a Nara já colocou comida e eu vou colocar ainda também. Aí você vê ali nas velas eu coloquei um coração ali, debaixo da taça. Aí colocou uns corações também diferentes. E aqui debaixo do prato, colocou que é o negócio que eu ganhei. É. Isso aqui é EVA, né? Eu queria colocar esses corações aqui com o pauzinho em pé. Só que eu não achei nenhum suporte pra colocar na hora, sabe? Aí tava muito sensível na hora. E agora é que hora, amor? Agora é... 11h15. Gente, eu tô com a cara assim porque eu tô cansada. Ah, eu tenho que mostrar meu look tudo. Vocês estão vendo já, né? Olha só, gente. Vestir isso aqui, fiz uma make. Eu falei que nem ia fazer nada demais, né? Acabei fazendo um brilhozinho e um batom. E o Fabiano tá de terno. E eu tô aqui. Tá indo. É. Bora comer. Então, gente. Então vamos lá comer agora porque eu tô com fome. Gente, eu virei isso aqui, eu coloquei de cara que eu achei que ficou melhor. E eu me acho muito estranho de batom vermelho, mas tudo bem. Já vamos comer. Vamos deixar a luz acesa assim pra mostrar pra vocês, comendo um pouquinho e falando o que a gente achou porque fica estranho, né? Ficar mostrando a luz apagada. É, depois eu mostro o resto da luz apagada. É, um pouquinho. Então, sim, nós arrumamos todos assim, né, gente? Porque nós merecemos, né, amor? É, um pouquinho. Só pra ficar em casa, mas não tem problema. É diferente, ó. A gente não se arruma só pra sair, né? É verdade. E isso aqui é vinho, gente, sim. É. Nós gostamos um pouquinho de vinho. Não tem problema, né, amor? É. Até Jesus bebeu um vinho e foi vinho pra quem gostava. É, só achei que você colocou muito. Porque, pra ser sincero, eu não curto muito vinho com comida. Mas qualquer coisa ele dá do resto. E a comida, sim, gente. A comida já tá aqui, né, amor? É, porque ele é chique, né? O que você achou, amor? Bom. Vai fazer torrada assim agora? Uhum. Muito bom. Assim, eu já conhecia. Gente, se eu tiver meio assim pra baixo, é porque eu tô muito cansada. Eu não tô triste, eu tô muito feliz. Imagina, né? Eu tô pensando como um jantar romântico. Mas é porque eu tô muito cansada, realmente. Então, ele fez praticamente tudo sozinho. Pra não dizer que eu não ajudei nada, a gente falou, né, que eu olhei o arroz, ajudei a cortar esse negocinho, mas essa ideia foi todo dele. Ficou muito bem feito. Parabéns, amor. Obrigado. E essa receita também. Vai ser a primeira vez que eu vou comer esse negócio, como eu já disse também. Parabéns pra nós, né, amor? Por quê? Ah, porque não é essa aí. Ah, pra quem não sabe, a gente não tá comemorando nada. É. Não, você tá comemorando. Tá comemorando nós. Ah, tá. Mas eu tô falando nada específico. Fez papo com o rádio, porque dá um porque eu só comeu um, mãe também, né, amor? Se não me lembrar, nem conta comer, né, amor? É. Eu já coloquei pouquinho, porque eu não tô com fome. É, quando eu tô com fome. Hum, o quê? Eu tô torcendo aqui esse frango, não tem jeito no meio. Acho que não. Não, acho que não. Vamos colocar esse aqui na geladeira pra nós comer comida? Não. Vamos experimentar meu arroz. Deixa eu molhar a boca. Ficou até bom. Hum, é igual o meu. Agora é a hora do frango, hein? Vamos ver esse molho ficou legal. Vou ser sincero, amor. Posso? Pode. Mentira. Agora eu senti o molho direito. Mas se ele tá gostoso. Engraçado. Minha por minhão. Azul. Pode ser encontrado. espinafre. Hum. Mas eu achei que o espinafre ia ser ruim. Não tem como, não achei ruim não. Mas tem gosto? Dá a impressão que o espinafre não tem muito gosto. Fico parecendo mais o tempero mesmo. Hum. Eu achei. Hum. Ficou diferente. Ficou bom. De verdade. Parabéns. Arrisquei. Aí ela me falou e falou assim. Carmo, eu vou falar mesmo. É, eu falei. Porque, gente, não adianta eu vim aqui ser falsa, né? Tipo, vocês iam ver na minha cara se eu não gostasse. Não, eu não ia, mano. É. Eu falei com ele. Vamos lá quando esconder. É, então... Realmente eu achei gostoso. Ficou muito diferente. É, ficou um gosto assim... Eu acho que nunca comeu uma coisa assim com esse gosto. Também não? O que você ia falar? Ah, ela não dá conta de ser falsa, não. É, então eu ia ser. Eu ia falar. Independente de... A pessoa gostar não, ela fala. É, infelizmente. Eu tenho um ponto que é sinceridade. Que, às vezes, é muito bom e às vezes é meio ruim, né? Muito ruim, na verdade. Mas eu acho que eu fiz muito pouco, sabe? Vai focar mais? Uhum. E ficou um pouquinho picante. Mas é aquele pouquinho que eu gosto. Não ficou muito. Mas eu me surpreendi. Também. Ficou muito bom. Também me surpreendi. Eu achei que ia ficar ruim. Não vou fazer mais comida, não. Ficou assim. Deixa eu beber o vinho aqui. Eu bebi um guladão. Ih, gente. Teve uma coisa. A hora que eu tava fazendo esse molho, o cheiro, não tava muito bom, né? Até você falou. O cheiro não tava muito bom. Depois que você colocou em cima do frango aí, ficou melhor. Uhum. Mas é o negócio da hora que eu tô fazendo. É diferente depois de pronto, né? E talvez é porque a gente enjoa com o cheiro. Ah, mas eu senti só um pouquinho. Agora nós vamos ter nosso real jantar romântico, né amor? Com licença, gente. E tchau pra vocês. Só que não. Eu coloquei mais uma carninha aqui, ó. E bora comer. Ah, e aqui, ó, gente. Ele comprou esse negócio, né? E ele colocou chocolate aqui. Não sei se deu pra vocês verem. E eu fiquei curiosa pra saber o que que era. Até que enfim eu descobri. É só descobrir na hora mesmo. E agora a gente vai tá aqui com a sobremesa, né amor? Isso. Vamos ver se tá bom, né? É. A sobremesa não é uma coisa tão diferente. Gente, por favor. Se você souber o nome disso, coloquem nos comentários. Porque o vídeo que a Biano viu, não tinha o nome. É. Eu vou falar a minha opinião, gente. É gostoso. Só que é tipo assim, como que o chocolate é muito forte, né? Ficou bem forte. É. E fica, o chocolate aparece mais do que a parte branca. Também achei. O branco fica bem fraquinho. É. O branco nem aparece tanto. Tipo, é uma coisa que não dá pra comer muito, né amor? O branco tem muito gosto de leite em pó. Mas, eu gosto de leite em pó. Não que seja ruim. Tô falando que é gostoso. E ficou bom ou um chocolate meio amargo? Eu sempre gosto de colocar. Chocolate meio amargo. E ó. A minha opinião, eu prefiro uma torta de abacaxi, por exemplo. Fica mais gostoso. Mais fico lento e tal. Mas não que seja ruim. É. E você, amor? Vai tá pro mal? Pera mesmo. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe pelo letar, pela sobremesa. Parabéns. Como é maravilhoso. Obrigado. E eu me surpreendi, viu gente? É. E eu me surpreendi porque você tá linda como sempre. Hum. E você também. Tá mais linda um pouquinho. Ah. Então você surpreendeu que eu tô mais linda como sempre? Como assim. Então eu tô igual. É, você tá mais linda um pouquinho. Ah, tá. É, porque quando eu já arrumo mais, né gente? Já fica mais bonito, né? É, porque a gente vai, né? Eu te amo tanto, amor. Eu te amo. Sabe o que eu vou te fazer? Hum. Aviãozinho. Mas agora tá tudo claro. Hum. Agora vocês tão nos vendo e eu tô vendo um monte de peregrão que atrás de você, amor. Hum. Eu dei um beijo no céu que ficou vermelho. Hum. Mas tá bom. Gente, mas nós vamos finalizar o vídeo falando demais, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que nós faz mais vídeos assim, né? É. E deixa muito, muito like. Então, deixe 3.500 likes nesse vídeo que eu repetirei esse vídeo. Nossa. Ah, não vai chegar não. Ah, se não chegar, né? Fazer o queijo. O queijo mostrou. Se não chegar, você vai fazer só pra mim, né? Se você fazer, não vai gravar, né? Tchau. 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 Beijão. Até... O próximo. Próximo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E esse daqui, você já assistiu? Se não, é só clicar e você cai direto lá. Ah, e essa bolinha aqui, ó. Serve pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito.